Olá crianças, tudo bem com vocês? A Proquica voltou, trazendo mais um assunto super legal, super diferente e bem curioso. Bom, eu vim falar sobre os insetos, é isso mesmo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre os insetos? Hummm, vai ser super legal. Bom, vocês sabiam que existem muitos insetos por aí, com cores diferentes, com formas diferentes, que demais! Mais uma curiosidade, vocês sabiam que todos os insetos possuem seis patas? Sim, eles têm uma cabeça, seis patas, um tórax e abdômen. Alguns têm antenas e outros também têm asas, porém, tem alguns que não têm asas. Que diferente, não é mesmo? Tem muitos insetos, muitas espécies por aí, por todo o lugar. Bom, vamos conhecer alguns insetos? Hummm, prestem atenção, hein? Temos o mosquito! Ai meu Deus! Agora nós vamos conhecer, ó, o gafanhoto! Olha como ele é! interessante, né? Agora nós vamos conhecer a vespa! Olha que linda! Agora nós vamos conhecer a libélula! Olha as asas dela! Agora, vamos ver a borboleta! Olha como ela é linda! Eu adoro borboleta! Nós vamos conhecer a abelha! Olha como ela é linda! agora! Agora nós vamos conhecer a barata! Ai, eu não gosto de barata! Morro de medo! Vamos conhecer agora a formiga! Olha como ela é pequenininha! Vamos conhecer o tesouro! E por último O grilo Olha como ele é lindo Nossa Eu adorei conhecer Alguns desses insetos Tão legais Tão interessantes E tão diferentes Espero que vocês Também tenham gostado Então até a próxima Um super beijo Tchau A Proquica preparou Uma atividade super legal Para vocês É isso mesmo Está aqui na descrição Desse vídeo Chame o responsável Para baixar este PDF E se divirta com toda a sua família Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau